No teu lindo olhar, eu logo notei um imenso amor Pra mim teu sorriso é um paraíso cheio de esplendor Ao ganhar teus beijos, sinto o desejo de te sufocar Prometo querida, toda minha vida em te amar Prometo querida, toda minha vida em te amar Posso, meu bem, estar longe de ti Não consigo esquecer teu olhar O amor que eu sinto é tão grande, meu bem É tudo que posso te dar O amor que eu sinto é tão grande, meu bem Posso, meu bem, estar longe de ti Não consigo esquecer teu olhar O amor que eu sinto é tão grande, meu bem É tudo que posso te dar É tudo que posso te dar É tudo que posso te dar